Salve salve rapaziada do canal! Estamos aqui com mais um vídeo e hoje vai vir um cara ver o Honda Civic. Espero que dê negócio. Vamos ver né? O cara vai vir olhar ele aqui e aí a gente vai ver se vai fechar negócio né? Vamos ver. Se não dá negócio, não tem problema. Beleza, do mesmo jeito. Vamos ver se vai dar negócio. Estou negociando um Honda porque estou meio sem dinheiro agora e tenho um negócio para arrumar nele e eu fui ver as peças dele é caro. Esse Honda Civic que é o 94 e daí no LX é caro as peças para comprar e eu estou meio quebrado em dinheiro. Aí vou pegar um carro mais com mais baixa manutenção que não gaste muito. Aí vamos ver né? No que vai dar. Vamos ver se vai dar negócio. Vocês que não estão inscritos no canal, se inscreve aí gente. Dá essa força para mim aí que estou começando agora. Há mais ou menos uns dois meses eu acho. E aí estou precisando da força de vocês. Cada pessoa que compartilha, cada pessoa que se inscreve no canal já é, para mim já é uma grande coisa. Já é muito, já é bom demais. Entendeu? Então dá essa força para mim gente. Estou contando com vocês. E deixa nos comentários lá. O que vocês acham se eu estou fazendo um bom negócio. Pelo que eu fiquei sabendo, o cara está fazendo um Fiat Tempra 2.0. Bonito o carro. Ele mandou umas fotos para mim no meu WhatsApp. O que vocês acham se eu devo fazer ou não devo? Entra nos comentários lá e deixa a resposta lá para ver o que vocês acham se eu estou fazendo um bom negócio. Ou estou fazendo um péssimo negócio. Daí vocês comentem lá. Comente lá o que vocês acham desse negócio. Se o Tempra é um carro bom. Se ele é melhor que o Honda Civic ou não é. Mas por favor, por gente, comente lá o que vocês acham se eu estou fazendo um bom negócio. Ou estou fazendo um péssimo negócio. Tá bom gente? Por enquanto é só hoje. Por enquanto. Eu fico por aqui hoje. E até o próximo vídeo gente. Fique com Deus. Um abraço. E obrigado pela força aí. E se inscreve no canal gente. Me ajude gente. Fica com Deus. Fique com Deus.